Olá, nós somos a Dampris e estamos aqui para mais um acompanhamento de obra referente a dezembro, onde nós atingimos 83% de execução de obra. Agora, o nosso pessoal de campo dará mais detalhes sobre os serviços executados. No empreendimento Infinity, estamos construindo 696 unidades habitacionais, gerando 571 empregos diretos e indiretos. Aqui no Infinity, no mês de dezembro, nas torres 1 e 2, continuamos com alguns serviços internos sendo executados, como a limpeza dos apartamentos e os testes de elétrica na torre 2. Demos início à impermeabilização na cobertura da torre 1, além de continuar a instalação das estruturas dos telhados de ambas as torres. Já nas periferias, demos continuidade às concretagens da piscina e do spa. Na portaria, estamos com alguns serviços de acabamento, como a aplicação de gesso liso, a pintura, impermeabilização dos banheiros, instalação das cerâmicas e dos cachilhos, além da aplicação da monocapa na fachada. Nesse mês de dezembro, estamos com serviços avançados nas torres 3 e 4. Aplicação de piso e revestimento cerâmico, instalação do forro de gesso, aplicação de gesso liso, pintura nos apartamentos, aplicação de monocapa na fachada e instalação das janelas. Esse foi mais um acompanhamento de obra da Dampris. Acompanhe nossas redes sociais e visite o nosso decorado que está em um novo local, a própria portaria da obra. Dampris, mais do que sonhar, é mudar sua vida para melhor. Dampis, mais do que sonhar, é mudar sua vida para melhor. A CIDADE NO BRASIL